Casas abandonadas e terrenos baldios têm causado muita dor de cabeça em moradores de Cristiúma. Por isso, a Prefeitura está intensificando a fiscalização. A dona Ruth é moradora do bairro universitário. Nas proximidades da casa dela, existe uma construção abandonada. E com isso, a sensação de insegurança toma conta. Então, o que estava servindo? Estava servindo para vândalos, para pessoas de rua que vêm de outras cidades. Estava usando para usar droga, para colocar lixo. Então, estava dando muito como roubo na rua. Um problema que não se limita ao bairro universitário. Moradores de outras partes do município estão passando pela mesma situação. Por isso, a ouvidoria da Prefeitura tem trabalhado bastante, já que muitas denúncias estão chegando. Chega bastante demanda, sim. Essas demandas, elas vêm pela ouvidoria do município, através do telefone 566, ou quando nós somos solicitados através da Defesa Civil. Nesse caso da Defesa Civil, já vem um parecer elaborado deles. Mas, ambos os casos, a gente vai ao local e a gente vai verificar se, de fato, aquilo que foi apresentado para nós é verídico. Constatando que há irregularidade, a Prefeitura notifica o morador, dando um prazo para que ele resolva a situação. Mas, se isso não acontecer... A Defesa Civil de Criciúma contabiliza 150 imóveis no município. Esse aqui era um deles, mas agora está sendo demolido. O detalhe, pelas próprias máquinas da Prefeitura de Criciúma, acontece que o proprietário do local foi notificado, não fez nada e acabou com esta demolição. O detalhe é que ele mesmo vai pagar essa conta. Não tendo essa resposta, a gente publica em diário oficial a Defesa Civil da ordem de demolição. Lembrando, não é um serviço que sai de graça. Todo esse custo da máquina, desde a hora que ela sai do pátio de máquinas até o término do serviço, é lançado no IPTU do contribuinte. Eu vou deixar minha casa lá porque a Prefeitura vai demolir. Mas, beleza, se você não toma providência, tenha certeza que a gente vai tomar providência. A fiscalização é importante para manter o município em ordem, ajudando na valorização dos imóveis e auxiliando na questão da segurança pública. Tu pode deixar ela mais segura, mais bonita. O pessoal que chega num local, entra de repente na cidade, opa, cidade tem casas bonitas, tem casas cuidadas, não vê aquela casa abandonada, já dá outro ar para a cidade, né? E Criciúma é uma cidade muito segura e é isso que a gente quer fazer. Vender Criciúma do jeito que ela é, bem segura. A gente tem índice de segurança comparado a países europeus, mas a gente sempre tem o que melhorar. A gente tem aí, bem segura.